Ok, entrevistando agora a galera da Força Delta aqui, mais uma equipe do Pentebol. Muito bom dia. Bom dia. O que levou vocês a formarem esse grupo da Força Delta? A gente, primeiro a gente percebeu que o Pentebol tem se identificado muito hoje e tem se tornado, além de uma brincadeira, uma competição sadia e vários campeonatos aí. A gente geralmente vinha só para brincar com recriação, mas ultimamente a gente se empenhou. Em criar essa equipe, a Delta Força. Nós montamos um time, agora estamos com três membros, mas logo em seguida a gente vai estar com um time pronto para competir. E visto que, além de ser uma brincadeira legal, a gente quer intensificar mesmo a nossa competição nos campeonatos. Ok, muito obrigado pela participação.